Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos à Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que está sendo gravada no dia 10 de agosto de 2020. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, então curtam e compartilhem esse vídeo para ajudar na divulgação tanto desse vídeo quanto na divulgação do canal. E para começar o vídeo de hoje, infelizmente, nós temos que relatar o que aconteceu nessa última semana, quando o Brasil acabou ultrapassando a marca de 100 mil mortes pelo coronavírus. Não é o que a gente está anunciando como se fosse um placar de futebol, não está comemorando o número exato que começa a passar, porque ao longo dos vídeos dessa linha da Análise de Conjuntura, eu fiquei sempre alertando semana após semana, conforme ia acumulando o número de mortes pelo coronavírus, que era para dar atenção à gravidade da situação que estamos passando no Brasil neste momento, frente ao descaso, frente à ignorância, frente à falta de consideração pela vida dos brasileiros, representado pelo presidente Feitinho, Jair Bolsonaro, e seu desgoverno formado por desqualificados que não sabem nada sobre medicina, não sabem nada sobre saúde, não sabem nada sobre ciência. infelizmente, isso é algo que nós temos que relatar, temos obrigação de apontar, embora do outro lado, se continue apontando, que é como se a gente estivesse comemorando o placar, é muito pelo contrário, porque a desumanidade está do lado do presidente Feitinho, Jair Bolsonaro, que ao longo da semana passada anunciou, por exemplo, o veto, a indenização às famílias, dos familiares, dos profissionais de saúde que foram vítimas de um coronavírus, com uma profunda falta de respeito aos valorosos profissionais de saúde que estão lá na frente, correndo risco de vida, arriscando as suas vidas, em nome da sua função de velar pelo bem-estar da população brasileira. E logo depois de fazer esse veto, aí também se antecipando essa marca de 100 mil mortes por coronavírus que estava chegando na semana passada, aí o Bolsonaro solta mais uma live desrespeitosa, falando que é coisa da vida, mesmo que chegue 100 mil mortes, que é para os brasileiros tocar a vida e também dar um jeito para se safar. Lamento a todas as mortes. Já está chegando ao número de 100 mil, talvez, hoje. Essa semana provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. E é assim que chegamos, então. Último final de semana, onde o Brasil acaba, infelizmente, ultrapassando a marca de mais de 100 mil mortes por coronavírus, onde no último registro nós temos disponível de 9 de agosto, o Brasil passou, então, a marca de 3 milhões e 35 mil infectados, e chegou ao número de 101 mil óbitos por Covid-19. E nesse momento triste para o país, então, o presidente feito no Jair Bolsonaro, nasceu descaso ao povo brasileiro, não dá nenhum pronunciamento direto sobre esse momento, sobre essas 100 mil mortes, só solta uma notinha rápida nas redes sociais, com a chiadeira de sempre falando que devia se concentrar e dar notícias positivas sobre o Covid no Brasil, como se fosse possível no momento que o Covid do Brasil estava ultrapassando o número de mortes pela bomba atômica de Hiroshima. E também ele dá grande atenção à sua nota a comemorar o título do Palmeiras no Campeonato Paulista de Futebol de 2020. Além de mostrar o descaso de Bolsonaro pela vida dos brasileiros, pela dor de mais de 100 mil famílias que perderam uma pessoa querida durante esse momento, ainda mostra também a cara de pau de Bolsonaro com relação ao futebol, onde pela foto se pensaria que o Palmeiras seria o time de coração de Bolsonaro, mas, na verdade, de acordo com o sabor do momento, Bolsonaro foi tirando foto, na verdade, com camisas de vários times diferentes do Brasil, passando pelo Flamengo, pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro, e, recentemente, ele tinha tirado foto também com a camisa do Corinthians, que é um dos principais rivais do Palmeiras no estado de São Paulo e também no Campeonato Brasileiro de Futebol, que revela aquela outra hipocrisia de Bolsonaro, porque é só lembrar que, em todas essas fotos, a única coisa em comum que tem entre todas essas fotos não são as camisas, mas sim o próprio Jair Bolsonaro, que mostra que o objetivo é mais de alta exaltação, de exaltar a ele mesmo do que exaltar um time do coração. E também é uma estratégia procurando também, além de tentar normalizar o genocídio que seu desgoverno está causando no Brasil, também tenta desviar a atenção dos mais recentes escândalos ligando a família Bolsonaro com um crime organizado, onde volta a aparecer de novo o nome de Fabrício Queiroz, que é amigo de longa data da família, e faz parte da milícia do Rio de Janeiro, onde você tem revelado que aquele dinheiro que ele estava depositando na conta da esposa de Bolsonaro, Michel e Bolsonaro, que Bolsonaro falou que era só uma vez, que era só uma coisa daquele momento, na verdade foram 21 cheques totalizando 72 mil reais. escândalo que ainda se aprofunda ainda mais com o nome de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que está envolvido diretamente no escândalo das rachadinhas com Fabrício Queiroz, onde você tinha funcionários fantasmas, onde Fabrício Queiroz tirava uma cota do salário desses funcionários fantasmas do gabinete Flávio Bolsonaro, onde o Queiroz, inclusive, pagou até mesmo a mensalidade das filhas de Flávio Bolsonaro na escola, em toda essa troca de dinheiro, você tem a revelação de que Flávio Bolsonaro pagou cerca de 86 mil reais em dinheiro vivo em suas aventuras imobiliárias na cidade do Rio de Janeiro, o que mostra novamente a forte suspeita de que essas aventuras imobiliárias estarem envolvendo-se com movimentos dentro do clima organizado do Rio. E mesmo com tudo isso acontecendo com o desgoverno Bolsonaro, ele se mantém, o presidente de fake news, ainda se mantém no poder, usando a sua posição na presidência da república para sabotar todas as medidas contra o coronavírus. entre elas, por exemplo, a sua constante propaganda da cloroquina, o remédio já tem se mostrado ineficiente para o tratamento do coronavírus, assim como também incentivos ao povo para violar o isolamento social. E como eu já falei no vídeo anterior da linha da análise de conjuntura, tem apontado que um dos fatores que tem contribuído para a normalização desse genocídio que está sendo cometido no Brasil é justamente a impunidade e a omissão frente a esse discurso, os discursos criminosos de normalizar a pandemia, de propagar a cloroquina como solução milagrosa, ou frente aos diversos crimes, agora foi apresentado agora há pouco, da ligação do clã Bolsonaro com o crime organizado. E tudo isso se deve também à ajuda dos cúmplices do bolsonarismo que fingem ter compaixão com a população. E são aquelas autoridades que subiram junto com o Bolsonaro, apoiaram a eleição de Bolsonaro, no início da pandemia eles fazem lá uma briga de que não quer seguir toda a orientação bizarra do Bolsonaro, para dar uma aparência que tem bom senso, mas no final das contas acaba atendendo, acaba seguindo as mesmas linhas que estão sendo orientadas pelo bolsonarismo, de reabertura do comércio, tentar reabrir escolas, atendendo o desejo das classes mais ricas do país e ignorando a obrigação de todas elas, justamente com o bem-estar e a saúde da população que elegeram todos eles. Então, como exemplo de um desses cúmplices, nós temos, por exemplo, na cidade de Palmas, o caso da prefeita Cíntia Ribeiro, do PSDB, que no início da pandemia, até que ela seguia as orientações do isolamento social, embora ainda não de forma muito eficiente, e seguiam as orientações mesmo em oposição ao discurso bizarro do Bolsonaro, mesmo em oposição ao decreto de flexibilização do comércio, que tinha sido publicado pelo governador do Tocantins, Moro Carlesse. Então, até aí tudo bem, só que é início de junho, aí a prefeita resolve atender, agora que passou da boa parte do bizarro do Bolsonaro, arrefecer um pouquinho a história, aí ela segue o pedido das classes mais ricas da cidade de Palmas e da região, e faz a reabertura do comércio. Aí reabriu o bar, reabriu a academia, reabriu até a shopping center, o que levou ao crescimento acelerado do coronavírus na cidade de Palmas, e ela até está com risco de assumir a primeira colocação como uma cidade com o maior número de infectados do estado. Então, frente a isso, começam a surgir as críticas à gestão dela na prefeitura no combate ao coronavírus, onde ela dá a resposta, que está tudo bem que a prefeitura investiu 20 milhões no combate ao Covid-19. E chega-se a um pouco de hipocrisia, porque se abre a porteira, para a abertura do comércio, isso acaba tornando menos eficiente os investimentos, que são necessários também, mas torna menos eficiente os investimentos em leitos de hospitais, em reforma de hospital e assim por diante. porque o que adianta melhorar a forma que vai tratar os infectados se você está reabrindo todo o comércio que faz aumentar justamente rapidamente o número de infectados. Então, é como se você pegasse a sua casa sendo inundada, em vez de você querer barrar os pontos onde está tendo inundação na casa, você deixa tudo aberto e fica lá só com a canequinha tirando água de dentro de casa. Então, aí está a primeira hipocrisia nessa declaração. Outra hipocrisia está na declaração da prefeita também, falando das críticas que ela estava recebendo, que o momento é de compaixão e não de politicagem. O que é um pouco curioso, porque então ele estava com a paixão da prefeita no momento que ela reabre o comércio e expõe a população de Palmas ao espalhamento rápido do coronavírus. Onde estava com a paixão da prefeita quando a sua prefeitura fez o despejo de dezenas de famílias no Jardim Itacoari, famílias em situação de vulnerabilidade, mas ela fez questão de expulsar essas pessoas das casas, jogar o relento sob risco de ser expulsos ao vírus. Então, o que mostra que parece que o pedido de compaixão da prefeita na verdade é apenas sobre as críticas que estão sendo feitas sobre ela e não a compaixão que devia ser voltada ao povo da cidade que a elegeu. O que leva também a uma outra questão da situação de despejo que está sendo tomada pela Justiça Estadual do Tocantins, que detetou o despejo de 40 famílias e está em uma ocupação do Movimento Sem Terra na Fazenda Agroindústria de Pecuária e Agricultura, Normandia do Sul. Então, é um decreto de despejo feito, mesmo, nessa notícia que estão vendo aqui agora, com a União reconhecendo que aquele território é terra pública que devia ser devolvida para o Estado para posterior aplicação do Programa de Reforma Agrária. Mas as questões judiciais à parte, nada tira a questão essencial que, em momento de pandemia, é um momento de expulsar as pessoas para o ar livre, para o relento, no meio de uma pandemia de coronavírus, que mostra, de novo, a falta de humanidade da Justiça Estadual do Tocantins e também começa a seguir a linha do bolsonarismo, de atender ao pedido dos mais ricos, em detrimento da saúde da população mais vulnerável. E um outro exemplo desses cúmplices do bolsonarismo que fingiam antes ter compaixão com o povo é o caso do governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, que agora está lá de meio de mal com o Bolsonaro, na discussão com o Bolsonaro. Mas não pode se esquecer que, no começo, lá nas eleições de 2018, era ele que falava do Bolsodória, que era um encarno com o Bolsonaro. Também não pode se esquecer que é um político que segue a mesma linha, sim, do bolsonarismo, que é a de defender o interesse dos mais ricos e deixar de lado o bem-estar da população. como se lembrar, por exemplo, na época que ele era prefeito, lá em 2017, e fez a proposta para arredicar a fome na forma da ração humana, onde ele ia produzir a ração humana a partir de resto de alimentação dos restaurantes. para mostrar a falta de compromisso que ele tem com o povo mesmo de verdade. E, embora ele tenha começado a fazer críticas à linha do Bolsonaro, tentar incentivar o isolamento social, no final ele acaba revelando novamente as suas cores, no momento que ele faz a reabertura do comércio em São Paulo, começa a adotar, ao invés de seguir a orientação da Missão Mundial de Saúde, que é fazer isolamento social até passar a pandemia, ele faz um jeitinho lá estabelecendo zonas de cores, vermelho, amarelo, assim por diante. E é assim que ele vai arranjando um jeitinho de flexibilizando o isolamento social. Como, por exemplo, no momento que ele pega várias regiões lá do Estado, e para agradar os empresários que estavam chegando perto dos dias dos pais, por exemplo, ele tira várias regiões lá de São Paulo da zona vermelha para a zona amarela, que seria menos perigosa, poderia abrir um pouco mais o comércio. De novo, mostrando a falta de compromisso com o povo, interesse de só defender as pessoas mais ricas do Estado. Outra coisa que revela também o alinhamento de Dória com o bolsonarismo, é de novo a tentativa de volta às aulas, que ele tem tentado fazer mês após mês. Nessa última tentativa, infelizmente, as aulas presenciais foram adiadas para o dia 7 de outubro. Então, nessa brincadeira de marcar uma agenda de retorno às aulas, causar mais estresse nos estudantes, nos professores e nos funcionários, achando que, puxa vida, vai ter que voltar em algum risco, de ser contada com o coronavírus. E fica nessa novela de ele ficar empurrando, mês após mês, e aumentando o estresse em toda a comunidade escolar. E o curioso é que, nesse momento que ele decreta esse adiamento para 7 de outubro, ele anuncia que, para compensar, vai distribuir kit de segurança para a comunidade escolar. Só que uma coisa que ele não contou, que o número que ele está dando de kits que ele vai distribuir não é em número suficiente para atender a comunidade dos estudantes, dos professores e dos funcionários das escolas de São Paulo. de novo, seguindo a mesma linha do bolsonarismo. E, saindo das prefeituras e dos governos estaduais, então, vamos para o Congresso, onde temos, dentro do Senado, outro exemplo de cúmplice do bolsonarismo que finge ter compaixão, que é o caso do presidente do Senado, Davi Alcolum, que é a pessoa que teria responsável de pautar, no Congresso Nacional, os vetos que Bolsonaro fez nas últimas leis que passam na mão dele. Para passar a lista de quais vetos que Bolsonaro já fez, você tem, por exemplo, que o Bolsonaro já vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos, você também, que ele vetou também, a ampliação do direito ao auxílio emergencial às mulheres, ele vetou o repasse de R$ 8,6 bilhões aos estados e municípios para combater o combate à pandemia, e também ele vetou o reajuste ao salário dos servidores. O veto que ele fez, o salário dos servidores está congelado por quase um ano e meio. E sem esquecer também do último que ele fez, que é o veto que ele deu à indenização às famílias dos profissionais de saúde que foram vítimas do Covid-19. E quem é responsável de pauta desses vetos no Congresso, para o Congresso votar se derruba ou não esses vetos é justamente o Davi Alcolum. Embora você tenha todas as indicações que o Congresso vai derrubar esses vetos, de tão absurdos que eles são, de tão prejudiciais que eles são à saúde dos brasileiros, aí você tem que Davi Alcolum e fica sentado e evita pautar esses vetos no Congresso. De novo, de olho, talvez uma possibilidade de tentar se reeleger presidente do Senado, que embora seja proibido a reeleição dele, no mesmo mandato parlamentar, estaria tentando mover as palhazinhas junto com a base bolsonarista para tentar mudar essa regra e tentar ser reeleito presidente do Senado. Parece que para ele é muito mais importante que o bem-estar dos brasileiros. De novo, seguindo a linha de pensamento bolsonarista de não estar nem aí para a população brasileira. Então, agora vamos para o último exemplo, ainda dentro do Congresso, de outro púlpice do bolsonarismo que finge ter compaixão, que é o de Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados. E, nesse caso, a cumplicidade, acho que já coincidido hoje, que é o fato de ele estar sentado sobre os mais de 50 processos de impeachment que tem contra Bolsonaro. Vai se tornando o presidente que tem o maior número de processos de impeachment pedidos contra ele, talvez na história do Brasil. E, nessa história, você tem lá, depois que o Brasil passou da marca de 100 mil mortes pelo coronavírus, a mensagem de Rodrigo Maia no Twitter fingindo ter essa compaixão com o povo brasileiro. Ele fala que esses números do Covid passando de 100 mil mortes não devem ser naturalizados. E também que ele presta solidariedade aos familiares e aos amigos da vítima dessa grande tragédia do coronavírus. E, de novo, cai na hipocrisia que é justamente ele que está bloqueando os processos de impeachment contra Bolsonaro, cujo descaso está causando esse grande genocídio da população brasileira. Se o senhor também vai deixar um legado de ter sido presidente da Câmara dos Deputados que abriu um processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se o senhor vê razões para isso, e voltando um pouco aí alguns passos dessa história, se quando o senhor só era deputado, não era presidente da casa e votou favoravelmente ao impeachment de Dilma Rousseff, se o senhor se arrependeu ou viu que foi um passo decisivo para o Brasil? Eu, claro que não me arrependi. Acho que a questão do impeachment da presidente Dilma estava dado. Votei a favor com muita convicção e tenho até hoje essa convicção. e no caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho os elementos para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Eu acho que impeachment é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não pode ser instrumento para a solução de crises. Você tem que ter um embasamento legal para essa decisão. Eu não encontro ainda nenhum embasamento legal para tomar uma decisão sobre essa. E esse argumento do Rodrigo Maia acaba sendo ridículo porque do impeachment de Dilma Rousseff, a justificativa que foi usada são as pedaladas fiscais. E aí você tem que ter um pedalado fiscal que acaba sendo mais um apelido para dar aparência de crime a um procedimento que você tem no Orçamento Público Brasileiro que já foi adotado pelos outros presidentes. Então, a tal pedalada fiscal, por exemplo, o procedimento de orçamento já foi adotado por Fernando Henrique Cardoso, não deu impeachment. Já foi adotado por Lula, não deu impeachment. Depois da Dilma, né? Depois que deu impeachment na Dilma, por pedalada fiscal. Aí, Michel Temer faz pedalada fiscal, também não dá impeachment. Aí, Jair Bolsonaro, recentemente, também fez pedalada fiscal, também não deu impeachment. O que mostra aqui, como todos os exemplos só sabem que pegou todos os políticos sejam direito ou esquerdo, né? Então, de forma pragmática, você pode pensar que o impeachment de Dilma Rousseff aconteceu simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, bem provável que talvez essa seja a minha argumentação de Rodrigo Maia, né? O impeachment da Dilma vale por ela ser mulher. O impeachment do Bolsonaro, mesmo por genocídio que ele está provocando, não dá impeachment porque ele é óbvio. Claro que tem motivos mais profundos por trás, mas é para ver como é ridícula essa afirmação de Rodrigo Maia. E para mostrar quanto mais ainda, como ela é mais ridícula ainda, vamos comparar, por exemplo, essa fala de Maia com os crimes que são apontados nesses pedidos de impeachment na qual o Rodrigo Maia está sentado em cima. Você tem como três razões principais que estão indicadas nesses pedidos, a negligência com a saúde pública, a interferência de Bolsonaro com o mando da PF por razões pessoais dele, e o apoio dele às manifestações contra a democracia a favor da ditadura militar. Bom, e vamos comparar isso, as provas que você tem a olhos vistos com a declaração de Rodrigo Maia. No caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho os elementos para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Se não puder trocar, troca o chefe dele, troca o ministro. No caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho os elementos para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Tenho certeza, todos nós juramos um dia da vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheio da velha política. E no caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho os elementos para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. E com isso, então, fica bem óbvio e flagrante a omissão de Rodrigo Maia frente aos crimes óbvios que são cometidos por Jair Bolsonaro, que mostra como ele está sendo cínico em prestar essa solidariedade aos amigos e aos familiares das vítimas dessa tragédia no Brasil, quando na verdade ele é cúmplice dessa tragédia. Ele só não é capaz de enxergar isso porque ele, como sempre, se revela um riquinho, filhinho de papai mimado, que não sabe nada sobre a sociedade brasileira e não sabe nada sobre o povo trabalhador aqui do Brasil. E assim, então, que a gente vai fechando uma parte dessa lista, então, que passou por Cíntia Ribeiro, João Dória, Davi Alcolum e Rodrigo Maia, que são partes dessa direita que fingia ter compaixão com o povo brasileiro, mas, no final, todos eles se revelam farinha do mesmo sapo que já é o Bolsonaro, que é aquele miliciano maluco que fala que brasileiro pode mergulhar no esgoto e que não acontece nada. E todos eles se revelam ser pessoas com o mesmo caráter e do mesmo naipe. E antes de encerrar nosso vídeo de hoje, eu queria fazer um anúncio importante para vocês com relação à data para fazer a publicação dos vídeos na análise de conjuntura. Então, antes esses vídeos estavam programados para sair entre domingo e segunda-feira, mas recentemente ele tem saído com um certo atraso por causa do tempo de trabalho para fazer a edição do vídeo e também para carregar esse vídeo na página do YouTube, que são processos bastante demorados e tem, então, comprometido o cronograma de publicação do vídeo. Então, com essa razão, estou oficializando para vocês agora que os próximos vídeos, tanto o vídeo dessa semana quanto os próximos, eles vão ser publicados entre a noite de segunda-feira e amanhã da terça-feira. E agora fica um prazo mais definitivo, que vai ser possível também trabalhar do meu lado, que é um projeto que estou trabalhando sozinho. Bom, então era aqui o anúncio que eu queria fazer. Então, com isso nós encerramos nosso vídeo de hoje. Então, sempre lembrando que caso vocês queiram se inscrever no canal, vocês cliquem aí no botão retorno que está aparecendo do lado do vídeo neste momento. Então, agradeço a atenção de todos vocês. nos veremos de novo na semana que vem. Música 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 Música